Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão de boa? Com ligada a gente sendo mais um vídeo, mano Acabei de comprar uma chapa 14 aí, rapaziada Pra estar dando início No projeto de... do 00 do Neira, certo? Fazer os trampos de solda, mano Pai, estou muito feliz, tá ligado, mano? Às vezes algumas coisas... Às vezes algumas coisas dão errado, tá ligado? A gente vai e faz dar certo É muito bom, rapaziada, muito bom Você chegar e, tipo assim, mano, deu certo, tá ligado? Vamos lá, vamos fazer esse projeto aí De fechamento de caixa de roda Depois vamos partir pras bandejas E se você estiver gostando dos vídeos, deixa o like e compartilha Assim que chegar lá no Michel lá Pra estar trocando ideia com vocês Como mais ou menos a gente vai fazer Refazer as caixas de roda dianteira, beleza? Tamo junto Rapaziada, a chapa que eu comprei é essa aí, mano Chapa 14, certo? O carro tá todo lonado aqui, rapaziada Depois eu vou vir aqui Quando o brother Michel tiver Eu só comprei e trouxe logo, tá ligado? Pra ele adiantar alguma coisa quando a gente chegar Mas agora é só... Deixa eu tirar essa capa aqui Aí, opa, vou rasgar Agora é só vir modelando E se fazendo a solda, certo? Vai chamar o brother da solda lá E vai tá fazendo os cortes certinho da chapa Modelando certinho Fazendo os desenhos na chapa E soldando aqui, certo? E tá fazendo o fechamento lá Fechamento da onde pega a caixa ali Tá ligado, mano? Tem uns trampinhos pra fazer aí Mas nada que uns dois dias de trampo direto Não resolva, beleza? Então, rapaziada, voltando aqui, certo? É... Rapaziada, agora a gente vai cortar as chapas Medir certinho E moldar lá Pra chamar o brother Que eu falei com vocês Que eu comentei com vocês Pra vir soldar, certo? E aí vai fazer os acabamentos também Vou comprar um disco de desbaste E fazer os acabamentos nos podres Que foi feito E nas caixas de roda, certo? Como eu falei, rapaziada Tem bastante trampo Eu vou tá gravando pra vocês Passo a passo Esse vídeo vai ser soldando As caixas de roda É... Fazer o acabamento Nas caixas de roda, certo? E nos podres Aí o próximo vídeo vai ser Tirando ele de lá Colocando aqui na rampa Pra nós tá fazendo as bandejas, rapaziada Mano, tem bastante trampo aí ainda Mas foco no progresso Vamos que vamos Vai dar certo Olha, rapaziada Ele acabou de cortar aqui Os dois pedaços, certo? Aí tá com um aqui Tem o outro ali Esse é o pedaço Vai ficar na parte superior, né? É, de cima Da parte de cima Aí depois vai vir cortar Os das laterais Certinho Aqui já tá cortada De cima Aham Duas laterais De frente e trás Sim, sim Só que aqui a gente não vai fazer solda Eu vou vincar ela Vincar? É Dobrar Ah, sim, entendi Ela vai soldar só por baixo Eu vou medir agora Soldar só por baixo Entendi Aí tem que fazer as laterais Aquele pedacinho pequeno, né? É, as laterais aqui em cima E a gente faz depois Beleza Bora lá Que a gente explica lá melhor Rapaziada É só fazer o corte aqui Medir certinho Fazer o corte aqui Pra ela entrar no Como é o nome disso aqui? Esqueci a base É a coluna, né? Tem o nome de ser certinho Só que eu esqueci agora Mas é só cortar aí agora E... Mas... Rapaziada Vai moldar a chapa agora, certo? Aqui já fez um... Fiz aqui rapidão Já fez uma curva aqui Que ele vai fazer tipo um zinco, né, amigo? Vinco Vinco? É? Como é que é esse negócio mesmo? Vinco Aí você dobra ela Pra fazer um vinco aqui Uma marca, né? Aham, tipo aqui, né? Aí você precisa fazer solda Ah, sim A solda por baixo no caso, né? Não, não precisa fazer solda Aqui não solda nada Ah... É a própria chapa inteira, entendeu? Ah, sim, entendi, entendi Só vai soldar aqui no caso lá Aí eu só cortasse aqui Eu tinha que soldar aqui E soldar aqui Entendi Aí aqui não Já fica um vinco Já fica direto Só solda lateral E o... Ah, entendi, entendi Entendi Bora lá Então, rapaziada Como vocês podem ver Esse lado aqui já foi soldado, certo? A solda que tá usando é a... A velha oxigênio, ó Como vocês podem ver ali, ó Aquela solda ali E esse foi o tropo, rapaziada A galera que tá me perguntando aí Por que que fez isso É porque, tipo assim A roda tava pegando aqui, ó Amigo A roda tava pegando Aqui tava mais ou menos aqui A caixa de roda, entendeu? Ela tava pegando Tava baixando E tava pegando aqui Agora levantou mais a caixa de roda Mais uns 6 centímetros E vai levantar as bandejas também Só que as bandejas vai ser depois Entendeu, rapaziada? O cara terminou de soldar a outra ali Depois a gente vai fazer só esse podre aqui, ó Que eu acho que eu nem avisei ele ainda, não Aqui, ó Tá ligado? Tem esse podre aqui Que surgiu agora, rapaziada Que foi colocar um macaco Colocaram errado Não sei como é que foi Minto, minto, minto O carro zerou E deixaram a pedra aqui de baixo Aí como a pedra tava aqui de baixo Forçou e trincou aqui, ó Aí começou a criar esse podre E aí, rapaziada Vai tá fazendo aqui, mano Vai tá levantando as bandejas dianteiras E bandeja traseira, rapaziada Aí amanhã A gente vai tá desbastando a solda Cortando aqui esse Não vai ficar assim Vai cortar aqui certinho Vai deixar a solda Vai fechar aqui também, rapaziada Fechar aqui Certo? Desse lado, do lado de lá Fazer aquele podre que eu falei pra vocês Desbastar a solda Os podre que fez São os podres ali na frente E aqui também Que eu nem mostrei pra vocês, ó Aqui eu acho que não tem muita coisa pra desbastar, não Vou até passar um produto, rapaziada Aqui Acho que tá enferrujando de novo, tá ligado? Mas aqui eu tenho que logo lixar certinho E passar uma massa Amanhã A gente já tá querendo montar ele Pra Pra levar ele daqui pro pintor Pra retocar a pet shop Se ligue, rapaziada Engenharia que nós fizemos aqui, mano Pra segurar a caixa certinho Pro 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 Lembrando, rapaziada, a solda oxigênio é uma das mais fortes, né, Luiz, que tem, né, pra segurar a lata, né? Com certeza. A solda elétrica é pra fazer isso, não presta. É o que fura a lata. A miga é boa também ou não? Não, esse tipo de solda aqui não. Nesse caso aqui é a melhor mesmo, é o oxigênio, né? Ah, rapaziada, você quer fazer um trampo desse aqui, rapaziada, você já procura uma lanterneira de qualidade, rapaziada, na sua cidade. Eu sei que quer fazer uma loucura igual eu fiz aí, rapaziada. E o assoalho, esses trampos, tudo que envolve lata, a melhor solda é oxigênio, né? Com certeza. Com certeza. É isso aí, rapaziada. É uma dica pra vocês aí. Então, rapaziada, vocês devem estar sem entender nada, rapaziada. Tipo assim, eu fiquei muito tempo parado, não gravei vídeo nenhum. Depois do vídeo aí que ficou o tiozinho lá da solda, seu Luiz, soldando, eu não gravei mais nada. Então, finalizei hoje, rapaziada. Lembra que eu falei pra vocês que ia tampar aqui, ó? Terminei, ó, tá ligado? Eu e o brother Luiz terminamos. As caixas de roda foram levantadas, certo? As caixas de roda ficou mais ou menos assim, ó. O carro tá todo baixo e ainda tem caixa de roda pra caramba. Ah, qual é, tem o que pra fazer? Tem que levantar as bandejas, rapaziada. Mas eu não vou estar levantando bandeja esse ano. Como eu comentei no Instagram, pra quem não me segue aí, eu falei lá que eu só vou mexer com corte no meu carro agora, só ano que vem. Vou deixar ele top. Mas também o corte que tem na bandeja e é um corte por baixo do carro, entendeu? Não é uma coisa que vai afetar a pintura nem nada, entendeu? Mas tá aí, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Caixa de roda levantada, tá ligado? Ela foi levantada em cerca de 3 a 4 centímetros, entendeu? Ficou sobrando caixa de roda pra caramba, rapaziada. Até aqui desse lado não, porque esse lado aqui baixou mais. É que o carro tá numa inclinação. Ah, se liga. Será que engoliu roda? Você tá doido, hein? E é isso aí, rapaziada. Agora, rapaziada, eu vou tá passando o produto, tá ligado? Onde eu fiz as soldas, assim, tá vendo? Vou mostrar o produto pra você ali, pra vocês. Se liga aqui, ó. Esse produto aqui, rapaziada, é o removedor de ferrugem, tá ligado? E tinha uns podres também, rapaziada, dentro do carro, que o cara fez também, tá ligado? Tinha um aqui. Aí você vai falar, pô, colherado, fez o podre aí esse buraco aqui. Esse buraco aqui, ó, é dos encaixes, tá ligado? Que tem uma peça que vem aqui em cima, entendeu? Tinha um podrezinho pequenininho aí. E tinha outro desse lado de cá, tá ligado, rapaziada? E o daqui eu já tinha mostrado pra vocês no começo do vídeo, né? O que, rapaziada, aconteceu de, tipo assim, o carro baixou, zerou e tinha um toco embaixo, entendeu? Aí o toco acabou amassando a caixa de roda e teve que fazer também, rapaziada. É, tô mostrando também, tipo assim, os defeitos do meu carro, tá ligado? Porque o carro que era não, o carro 2003, já tem 17 anos de uso. E a lata Fit, todos sabem que aprodrece, mano. Não tem esse carro que não... Fit que não aprodrece, tá ligado? Só se fosse meu desde o começo, se eu cuidasse desde o começo mesmo. Mas em 2003 eu tinha um ano de idade, tá ligado? Então é uma lógica que não tem como ser dito, entendeu? Mas ficou sobrando caixa de roda pra caramba. Se eu quiser colocar uma 18 aí, cabe tranquilo. Eu só vou ter que rebater um pouquinho aqui. Eu vou tá pregando uma 18, de um brother meu emprestada. E vou tá colocando aqui pra mim ver. Beleza, rapaziada? E aí sim, vou bater os produtos. Vocês vão trocar uma ideia aí. O projeto aqui vai ser o mesmo. Pintar o cofre, fazer o cofre. A gente vai desmontar o painel, pegar esses fios, jogar tudo pra dentro do painel. Tentar o máximo. O brother aqui da Retoca Pet Shop vai fazer a pintura. Depois eu vou pegar o motor, que tá lá em boca, tá ligado? Colocar no lugar. E aí o brother da eletricista, né? O paulão, meu brother, vai tá fazendo a fiação. Tentar esconder o máximo, tá ligado? Eu não vou fazer igual esses caras do YouTube que escondem tudo, tudo, tudo. Porque, sei lá, mano. Eu quero fazer desse jeito, tá ligado? Deixar um pouco de fio também, entendeu? Não aquela ratoeira e desgramada igual tá ali. Mas deixar um pouco de frio fio com os canuites pretinhos vai ficar massa pra caramba. E eu desmontei essa parte aqui, rapaziada, ó. E eu tô querendo deixar sem. Como meu carro não tem ar, deixar sem. Que dá a impressão que o cofre do motor é maior. Vamos, vamos. Os projetos virão, entendeu? Agora mesmo que a obra vai começar. Fiquei um pouco parado, mas Deus vai abençoar aí. Rapaziada, como eu falei pra vocês que eu fiquei um tempo parado, tá ligado? Foi porque a questão que, tipo assim, meu carro ficou parado no lanterneiro, tá ligado? E aí, tipo assim, me atrasou muito, rapaziada. Então, felizmente, por isso que eu atrasei vocês. Não postei vídeo, não fiz vídeo nenhum. Mas eu vou tá fazendo vídeo pra vocês. E, rapaziada, se Deus quiser, o carro já tá aqui na Retocapa de Chove. Vai ser pintado esse mês aí, o outro, tá ligado? Porque é um prazo grande pra pintar. Porque tem que fazer o cofre todinho, dar massa, alinhar. Mano, é trampo pra caramba. Mas vai dar certo, Deus vai abençoar. E tamo junto, progresso. Tô até olhando pela telinha ali, porque eu tô meio, tipo assim, meio enferrujado pra gravações. Mas vai dar certo, rapaziada. Vou voltar com tudo. E agora, rapaziada, já falei demais, né? Vou bater o produto aqui. E depois de bater o produto, eu volto gravando pra vocês, beleza? Tamo junto. Então, rapaziada, finalizar o vídeo por aqui mesmo, mano. Como eu expliquei no vídeo, aconteceu algumas coisas aí que eu fiquei meio triste. Acabei não gravando. As coisas acontecem, rapaziada. Mas, mano, segue aqui embaixo aqui quem ajudou no projeto, tá ligado? E tá ajudando. Quero agradecer ao meu brother Retocapa de Shopping. O Ender, tá ligado? Mano, tá me ajudando demais, tá ligado? Ajudando o que eu falo, rapaziada. É parceria, tá ligado? Tá pegando meu carro ali, que é um trampo difícil pra porra de fazer. E tá fazendo, entendeu? Ajudando não é chegar e fazer o serviço de graça. As coisas não acontecem assim no mundo que a gente vive hoje. E também eu nem quero que aconteça, tá ligado? Porque às vezes algumas pessoas tá começando a carreira agora. Algumas pessoas precisam também pagar funcionário, pagar. Então, tipo assim, no mundo do YouTube, vocês acham que tudo é de graça. Mano, não é, tá ligado? A gente tem parceria, tem um descontinho, tem. Beleza, mas, tipo assim, mano. Só que o cara tá pegando o nosso serviço ali pra fazer. Fazer com parceria mesmo, fazer. Mano, eu vou fazer. É difícil, é, mas eu vou fazer. Então, tamo junto. Deixa o like e compartilha. Eu só quero deixar essa foto aqui só pra explicar o negócio pra vocês. O carro tava inclinado. Então, ficou bastante de caixa de roda sobrando. Nessa foto ficou demais. Ficou uns 3 a 4 dedos. Eu não medi, mas uns 6 a 5 centímetros, mais ou menos, de caixa de roda. Cabe um 18 tranquilo. Só rebatei onde é que eu falei, entendeu? Só que eu não achei nem um 18 emprestado pra me fazer um vídeo pra vocês. Mas quando eu achar, eu vou estar colocando ali na frente pra vocês terem mais ou menos uma ideia, entendeu? Ah, agora, ligado. Por que você fez as caixas de roda dianteira? Eu fiz as caixas de roda dianteira pra baixar o carro geral. Porque eu ia fazer as caixas de roda dianteira e fazer as bandejas. Só que eu desisti de fazer as bandejas por umas questões que eu não vou entrar em detalhes, certo? Mas Deus abençoar. Ano que vem talvez nós faz isso aí. Mano, tem muito conteúdo pra vir. Muito projeto pra acontecer, beleza? Então deixa o like e compartilha. Vamos que vamos. Foco no progresso. Fui.